Um, dois, três, quatro Na-na-na-na-na, na-na-na Putz com ó... Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei Jovem que desce do norte pra cidade grande Os pés cansados e feridos de andar lego a tirana E lágrimas nos olhos de ver o pessoa e de ver o verde da cana Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava Pedia os meus documentos e depois sorria Examinando o 3x4 da fotografia Esperando de um lugar de onde eu vinha Pois o que pesa no norte? Pela lei da gravidade Disso eu não já sabia Calo Sul, grande cidade São Paulo, violento Corre o rio que me engana Copacabana, zona norte, os cabarets Da lá onde eu morei Mesmo vivendo assim Não me esqueci de amar Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar Mas a mulher, a mulher que eu amei Não pode me seguir Esses casos de família e de dinheiro Eu nunca entendi bem Beloso, o sol não é tão bonito Pra quem vem Do norte vai viver na rua A noite fria me ensinou A amar mais o meu dia E pela dor eu descobri O poder da alegria E a certeza de que tenho Coisas novas Coisas novas pra dizer A minha história é talvez É talvez igual a tua Já vem que desceu do norte Que no sul viveu na rua E que ficou desnorteado Como é comum no seu tempo E que ficou desapontado Como é comum no seu tempo E que ficou apaixonado E violento Como você A minha história é talvez É talvez igual a tua Já vem que desceu do norte Que no sul viveu na rua E que ficou desnorteado Como é comum no seu tempo E que ficou desapontado Como é comum no seu tempo E que ficou apaixonado E violento Como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Que me ouve agora Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você